Começando mais um Dia de Banda Chegando mais um dia no estúdio Para gravar musiquinhas novas de 2018 Agora é só esperar o Bruno estar em casa Para atender a gente Quem é Bruno? Quem é Bruno? Quem é Bruno? Agora esse é o momento que entra a vinheta, tá ligado? Quem é Bruno? Ah, vamo nessa! Música 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 Conta Porque tá muito grande já Isso é o que eu disse Acabou a gravação por hoje Vamos pra onde? Faculdade E casa E pizza com certeza Pizza Tô usando drogas? Tô Massa Eu fui tomar um café Na padaria ontem Aí tipo, eu pedi um café gigante Tipo, uma chica desse tamanho Aí a moça olhou pra mim e falou assim Você tem certeza que é puro? Eu falei Aí ela falou Não, porque esse aqui é muito forte meu Ele botou um café assim Comi o café e falei Mas era muito bom? Era muito forte Mas era muito bom Teve uma vez que a gente tava Teve uma vez que a gente foi em resenha Na TV Rio Suco Aí eu cheguei lá no café assim Chegou aí o Pedro e o Matheus lá Aí o Pedro, eu quero um suco de laranja Um misto de não sei o que Aí o Matheus, ah eu quero um, sei lá Café com leite, uma porra assim Aí eu falei, você me vê o café duplo, preto, forte, sem açúcar E você, qual o seu relato, Arthur? Ah cara, não tem relatos não, eu sou novo nessa praia de café, entendeu? Pior que eu também, eu aprendi a gostar de café depois que a gente foi pra São Paulo É, eu também É isso aí Quem é o próximo? O Caí que é a primeira vez, isso é muito engraçado Vocês tomando café aqui Aí o PA, ó café é gostoso Aí você tomou café gostoso Aí o Caí Puta que pariu Que isso Que porra é essa? Aí ele falou assim, eu pensando que você só grava bem Que merda Que merda Fala aí galera Me toca aí Fala agora Fala eu que eu vou do entanto Caí que sentimos sua falta É, we miss you Fala aí